Olá pessoal, pessoas maravilindas, já terminei de fazer a maionese, humm, que delícia gente, agora eu vou aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, pessoas maravilindas, já estou aqui com a salsicha ao molho, é porque está pegando só uma boca, então eu vou terminar de fazer o arroz para passar a salsicha para trás, e o arroz gente, já está pronto, humm, que delícia. Que delícia gente, feito com muito amor e carinho, agora eu vou passar para trás, peraí gente, que agora você vai dizer eu fazendo prodígios e maravilhas aqui, porque eu vou ter que passar para trás a salsicha para fazer, porque o arroz já está pronto, peraí. Aí eu vou ter que pegar aqui gente, o arroz, ui, ui, colocar na mesa e passar para trás a salsicha. Ai, daqui a pouco está pronto, gente, é dessa maneira, mas eu amo fazer o bem sem olhar quem gente, estou aqui desde manhã cozinhando e estou amando, hoje o cardápio é arroz, salsicha ao molho e maionese gente, olha que delícia essa maionese, olha aqui. Humm, feita com muito amor e carinho gente, graças a você, que está me ajudando nessa obra maravilhosa de amor ao próximo. Fiquem com Deus, tá? E que Deus abençoe a cada um poderosamente. Deus conhece suas estruturas, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare que ele está vendo, colheu todas as suas lágrimas e mandou a ti falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Não é hora de parar, Deus contemplou o teu caminhar, prossiga, você irá vencer, juntos somos mais fortes e o pouco com Deus se torna muito. Muito obrigada por tudo, sou muito grata a cada um de vocês que está me ajudando, fiquem com Deus.